Ele pega o Messi iniciando, tanto que a estreia do Messi é na inauguração do estádio do Dragão, com o Mourinho, até eu participei, dei entrevistas antes do... Você estava lá também? Também, na estádio? Eu trabalhei, eu levo... Muitas camisas tu tem, gente? Muitas, tem uma boa coleção. Eu participei da ida do José Mourinho para o Porto, montamos a equipe do Porto, e no Dragão... O Baidek montou um elencaço. Oito, oito, de outros jogadores eu tinha oito, oito, dentro da equipe, juntamente com o José Mourinho, tanto que tem uma relação muito boa com todos esses treinadores, e o Mourinho nós trocamos mensagem... Traz o Mourinho para cá? Não, ele já veio a Porto Alegre, já trouxe ele pelo menos umas três vezes ao Brasil, entendeu? Você está live com o Mourinho. É difícil. É mais difícil. Seria incrível. É do início do início, mas hoje... Agora consagrados vários técnicos portugueses. Mas a vida nos ensinou, e o Willi também, o conhecimento com o Florentino Pérez. Eu participei da ida do Figo, do Barcelona, tanto que está na apresentação do Figo, estou lá na apresentação. Porque eu fui buscar o Florentino Pérez, eu recebi o Florentino Pérez no aeroporto de Lisboa. O Florentino Pérez é uma pessoa assim, mas tem uma história aqui que eu vou falar para vocês. Às duas e meia da madrugada, no escritório, duas e meia da madrugada, o Figo levanta e vai falar com a esposa dele na mesa, ao lado, eu trabalhava com o empresário José Veiga, no escritório. Nós tínhamos ali 60, 70%, essa empresa representava 60, 70% dos jogadores da seleção portuguesa. E o Figo levanta e vai falar com a Ellen, a esposa dele, que é da Suécia, e começa a falar, e o presidente Florentino Pérez Baidec acompanha o advogado para o contrato, porque já tinha um acordo. Ele ganha a eleição em cima do pagamento dos 60 milhões da cláusula, que ninguém acreditava, mas ele foi muito positivo. E o Figo, eu passo na frente do Figo e eu fico falando com a esposa dele. Isso era quinta-feira, ele, amor, até lunes não acho nada, até segunda-feira eu não vou fazer nada. E o advogado, Baidec, passa, eu digo, calma, Baidec, nós estamos, numa palavra que eu vou falar, estamos fodidos, porque o Figo está falando com a esposa que não vai decidir nada. Eu digo, siga, vamos lá. Ele foi bater o contrato, o Figo veio para a mesa, sentou ao meu lado, estava o Paulo Futo também, e, consequentemente, começamos a conversar, e o presidente notou, né? O que passa, Baidec, o que passou com o Figo? Presidente, o senhor conquistou tantos votos, mas falta o principal. De quem? Esposa de Figo. Passa meu telefone, passa no meu número. Ligamos para ele, cansado da eleição, duas e meia da madrugada, ele conseguiu convencer a esposa para ir para a Madri, porque as amigas dela, que tinham boutique, restaurante, falavam uma mudança radical, né? E ir para o maior rival. E ele conseguiu, com toda a capacidade, inteligência, ali, em 20 minutos, e eu participei de tudo. Eu fui levar eles para o aeroporto às 4h30, 5h da manhã, porque, para não ter a claridade, para não ter a... Para não chamar a atenção. Para não chamar a atenção. E eu participei de tudo isso. Enfim, participei de tantas situações no mundo do futebol, por isso, agradeço a Deus. Você escreveu o livro, Baidek? Pois é, Baidek. Pois é, não tem. Um documentário também, pode ser, né? É um documentário. Essa história, Baidek, da negociação do Figo, saindo do Barcelona, é uma das negociações mais, olha, incríveis do futebol. É uma das mais famosas, cara. Eu participei, juntamente com o Veiga, fomos, pelo menos, umas 5 vezes, Barcelona, o Algarve, porque tinha sempre a direção do Barcelona e outros clubes da Europa, tentando sempre que ele não fosse para o Real Madrid. Entendeu? O Barcelona podia até perder o Figo, mas não para o maior rival. E aí foi um trabalho muito bem feito. Olha, foi aí uns 30 dias aí. Enfim, e o Figo, sempre que vinha a Lisboa, ele sempre, enfim, sempre falou que tivemos essa... Ele é um cidadão. É um cidadão. A relação da torcida do Barcelona com ele nos dias de hoje ainda é, assim, complicada. Eu vou falar uma outra situação aqui, que muitas vezes... Eu estava fazendo a única negociação, a primeira negociação do clube gaúcho para o Real Madrid. Infelizmente, eu não era empresário do atleta. Eu fui confiar numa pessoa, que é o Mário Fernandes. Por duas vezes eu estava negociando. E, infelizmente, não consegui. Isso, tu sabe, com uma direção do Real Madrid, quando não gosta de perder jogador para nenhum clube. E eu me dediquei ao máximo com o José Mourinho, treinador, e com o Florentino Pérez. Meu filho estava junto comigo. Nós fizemos a reunião. E, infelizmente, o contexto não vou falar o resto, mas fiquei muito triste. Para mim, foi uma tristeza por não ter conseguido levar o primeiro jogador do sul do Brasil para o Real Madrid. Já foi feito por Barcelona, alguns jogadores, tudo bem, como o próprio Arthur agora. Mas eu queria fazer essa transação. E o César Prats não tinha. É, o César Prats não foi daqui, foi do Vasco da Gama. Saiu do Vasco. Saiu do Vasco e foi para o Real Madrid. Do sul do Brasil seria o... Foi o Eldio que levou aí. É, foi o Eldio. Eldio, mas... Então, mas são situações que... Eles são do Vasco. Na história, na história. E depois eu levei o César Prats para o esporte, sabe? Eu vim buscar o Vasco da Gama, ele... Grande figura, César Prats. Montamos a equipe do esporte.